De Janir Aparecida Graduada funcionária Duramente demitida Na reforma abcetária Uma linha brasileira Que não é de brincadeira Tem irmãos na fronteira Que foi lá fazer a feira Filhos de lábios de filha De computadores De videocassetes E calculadoras Sul coelhas La garantia? La garantia, sou eu De Janir Aparecida Traz lá do Paraguai Lá no Amba Lá no Amba Pensava na mercadoria Uma viagem de maior valia Decidiu mudar de linha Cansada de ficar na lama Aplicou toda a grana que tinha No carregamento de banana No carregamento de banana Banana de ouro e prata Banana da terra Banana randiga e dentro das cascas Marihuana 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 Do carregamento de banana Tudo esquematizado Tudo preparado Tudo preparado para a travessia Bananas dentro dos balaios Trinta e seis balaios na carroceria Marihuana Começaram a viagem Minha de Janir E o Anir Tornado E mal passavam pelo posto O caco de vidro e o pneu furado O policial da fronteira O policial da fronteira Louco por banana Veio da penada Disse-se no cheiro De Marihuana De Janir Presa por capricar Disfarçado Alcalóides, bananás De Janir Como o cabelo do mar Daicana Do Paraguai De Janir Casa do Paraguai Mamuamba Não quero mais De Janir De Janir Com o cabelo do mar Daicana Do Paraguai Janir 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 O que é isso?